Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, televisão estrategista. Hoje, para comentar o resultado da Ultrapark, que foi divulgado ontem, hoje de manhã, a gente teve a teleconferência, vocês sabem que, para mim, é bem importante assistir. Acho que é bem relevante ouvir a fala do presidente, CFO, depende de quem participa, mas, em geral, presidente CFO sempre presente. Aqui a gente vai falar da Ultrapark, a holding de participações, e a gente tem ali as empresas mais conhecidas, especialmente, Ipiranga, com distribuição de combustível, Ultragás, com distribuição em vase de gás, líquido e efeito de petróleo, a Ultracargo, com transporte de líquidos bem mais forte ainda em combustível, a Oxiteno, petroquímica, então, bem focado ali, basicamente, nesse centro de combustível fóssil e petróleo, e aí a Extra Farma, com operação de varejo farmacêutico. O resultado aqui com... Quem quiser entender um pouco a mais a evolução da tese, como eu cheguei até aqui, aqui embaixo, na análise, na descrição do vídeo, a gente tem ali vários vídeos das análises, uma vez que eu acompanhei a empresa há algum tempo já. O resultado, com foco bem mais anual, a gente tem um comparativo bem interessante, que é um ano de 2020 com Covid, e um ano de 2019 sem Covid, a gente tem um ano inteiro que tira tanto a sazonalidade quanto possibilita ver toda a anualidade da operação, justamente softening, reduzindo o impacto mais agressivo daquele segundo trimestre que foi bem pesado, e mostra esse comparativo, esse resultado, mostra, claro, a resiliência do modelo de negócio do grupo, a queda hoje, na minha visão, sem qualquer racional, muito mais baseado em burburinho ou xilique, estou zero preocupado, acho que a operação tem um futuro bem alinhado, e é isso que eu vou mostrar aqui, a tese continua muito alinhada, como eu falo, a gente vai focar mais na análise anual, que eu acho que é mais importante, mais relevante aqui, do que o resultado ponto alto trimestral. O foco em ganho de eficiência operacional é um ponto que a gente vê demonstrado, a operação, a operação, quando chegar mais lá no fundo, na abertura de cada uma delas, vai dar para ver o que eu quero dizer com isso, a empresa vem melhorando a operação paulatinamente, isso tirando, obviamente, a Ipiranga, que teve aí um resultado, nesse ano, bem negativo, a gente vai avaliar isso também para frente, justamente por causa da dificuldade toda com o Covid, a gente tem ali um resultado consideravelmente afetado. De qualquer forma, a gente vai entrar isso mais a fundo. O fluxo de caixa operacional, bem positivo, a alavancagem super controlada, então, all and all, em geral, a operação indo muito bem. A operação diversificada com a expansão é o segundo ponto da tese, ajudou muito no ano, o comparativo que eu vou fazer mais na frente ali com o EBITDA é algo que vai mostrar justamente o poder da diversificação desse operacional, dessa operação, para justamente fazer com que seja resiliente, o médio e longo prazo seja bem positivo. A possibilidade da refinaria continua em negociação, a gente ainda tem essa negociação independente da questão toda que aconteceu com a Petrobras recentemente, de intervenção no governo ou não, troca de presidente, por aí vai. Então, a empresa ainda vê como possibilidade ali, por enquanto, justamente de negociar e tentar tocar à frente aquilo. Agora, acompanhado aqui para frente, de qualquer forma, a gente tem adicionado dois pontos interessantes aí, que são a venda das operações, tanto o Extra Farma quanto o Oxeteno, que viraram possibilidades. O fato de eles terem um resultado excepcional recentemente, tanto o Oxeteno, inclusive com o ramp-up da operação nos Estados Unidos, quanto a Extra Farma com depuração de loja, melhoria operacional em geral e muito positiva, torna um bom momento para a venda, a gente pode conseguir um preço consideravelmente positivo, justamente pela operação, as duas estarem bem encaminhadas. Um do diligence rápido, para a gente poder acompanhar o operacional financeiro, e aí a gente fala a receita líquida com uma queda de 2% year-on-year, versus o mesmo período do ano passado, 12% de aumento quarter-on-quarter versus o terceiro trimestre de 2020, que já vinha numa recuperação do pior período, que era o segundo trimestre de 2020. Isso daí só a título de curiosidade. Mais importante é o anual, com uma queda de 9% de 2020 versus 2019. O EBITDA, com a exclusão dos não-recorrentes, sempre, sempre o resultado de fato que a operação faz. Não quero saber de pontualmente aqui, pontualmente ali, eu levo em consideração, mas para avaliar a capacidade da operação, sempre excluindo não-recorrentes. Uma queda de 11% year-on-year, uma queda de 17% quarter-on-quarter, então assim, o resultado delta negativo, com algum peso ali. A margem fica em 3,73, uma normalidade com um plus ali, uma margem com uma normalidade um pouquinho acima, talvez, do que a gente geralmente gira. O anual tem uma queda de 5%, o EBITDA fica basicamente estável, a margem de 4,07% versus 3,89% de 2019. Então assim, vale lembrar que a gente está falando de um ano com o Covid, e o ano de 2019 pré-Covid. Eu vejo como uma demonstração de resiliência, da capacidade de melhorar operacionalmente ali, mesmo com o revés estrutural, que acaba afetando negativamente a operação mais importante deles, que é o Ipiranga, que a gente vai ver justamente no dado anual ali, a queda de 31%, se não me engano, do EBITDA. Lucro líquido, passa de prejuízo líquido para lucro líquido year-on-year, e 56% de crescimento quarter-on-quarter, positivo, mas o foco é no anual, que tem um crescimento de 130%, e calma lá, não é para comemorar nem estourar foguete, do ano de 2020 para 2019, isso vale lembrar, considerando ali o impairment da Extra Farma no quarto trimestre de 2019. Esse impairment está aqui na descrição, na análise do quarto trimestre de 2019, eu entro a fundo ali e explico justamente por que não era um problema, é um efeito não caixa e por aí vai. Aqui embaixo, quarto trimestre de 2019, a gente tem essa análise justamente com isso tudo explicado, inclusive é até interessante para entender como é que funciona o efeito não caixa. Isso daí reduz a base comparativa em R$ 593 milhões, então um pedaço considerável, seria uma queda anual de 6,8%, retirando aquela questão do impairment no lucro líquido. E vale lembrar que estamos no ano com Covid versus um ano mais normal, então assim, se eu tiro o impairment e tenho uma queda de 6,8%, eu vejo pelo menos com claramente positivo o resultado. A proposta de distribuição de dividendo de R$ 0,44 já foi divulgada, inclusive justamente reforçando, dá aí um yield, se não me engano, de 2,4% pelo comentado na teleconferência de acordo com o preço do dia anterior. Então assim, vejo como muito positivo. A alavancagem reduzindo marginalmente, a gente tem uma delta redução aí para 3 vezes de dívida líquida sobre ebítida, de 3,1% no trimestre passado, 3,2% no trimestre anterior ainda. O cronograma de pagamento versus o caixa é muito saudável, constantemente a gente vê o trabalho de Label Management, da operação, da gestão, sempre sendo muito bem feito e demonstrado ali pelo quadro de antecipação de dívida com custo de carregamento mais alto, muito positivo, sempre visando ali redução do custo financeiro, melhorando o resultado financeiro justamente para poder fazer com que a operação seja cada vez mais bem sucedida. Fluxo de caixa operacional de 2020 muito forte, isso em grande parte melhoria de capital de giro e um pedaço considerável de redução de capex, redução de investimento. Vai colaborar possivelmente com a compra da refinaria e colabora na alavancagem, esse fluxo de caixa operacional mais agressivo. Então eu vejo como muito positivo, especialmente nesse momento onde a operação mais importante é que tomou uma raquetada, que é a operação da Ipiranga. Antes da clássica passada pelas operações, uma a uma para a galera que quiser ver mais a fundo cada uma delas poder pausar, e eu reforço a importância do ponto da tese voltada à diversificação, a gente vê aí na tela. O EBITDA da operação mais relevante a fundar no ano, a Ipiranga era responsável por 70%, 75% do EBITDA quando a gente tinha uma operação mais normalizada e a gente viu a compensação nela sendo compensada pela operação, pela melhoria da geração de caixa operacional, o EBITDA de outras operações do grupo. O resultado no final ali, como vocês podem ver, é justamente uma queda de 5% no consolidado, um ano difícil, então praticamente uma estabilidade, o que é muito positivo e justamente reforça aquele ponto que a gente comenta aqui como um dos pontos mais importantes da tese, que é a operação diversificada que consegue funcionar de uma forma a trazer resiliência para a operação como um todo. Em todas as operações que a gente vê daqui para frente, a abertura, a gente vai ver redução no SDNA, ou depuração de operação, ou melhoria de eficiência, um trabalho de gestão muito bem feito. A gente acompanha isso há alguns trimestres, que a gente vem citando isso paulatinamente, mesmo com um efeito exógeno negativo de curto prazo, a gente vê ali ela tendo melhorias com redução de SDNA, custos de venda gerais administrativos, em todas as operações, ou alguma melhoria de eficiência, ou algo para trabalhar ali que está dando certo na melhoria da gestão continuamente e consistentemente. O Ipiranga, na tela, com resultado bem afetado no ano, vale pontuar ali que o... E quando eu falo resultado bem afetado, estou falando do EBIT, vale pontuar ali que o risco de desabastecimento que a gente vê comentado na mídia, notícia, jornal, etc., foi comentado na teleconferência pela gestão, que é mitigado pelo complemento do volume importado. Então, assim, isso daí pode dar, eventualmente, dependendo do movimento do preço, um ganho a mais ou uma perda a mais, mas é bom saber que eles estão lidando com isso de forma a mitigar a possibilidade de falta de produto a ser ofertado. Outra gás, com resultado claramente bem positivo, isso, nos últimos trimestres, muito mais do que normal, já era uma operação que rodava bem antes, tem rodado super bem recentemente. Outra cargo, também, muito positivo. Aí na tela, para quem quiser dar pause, estou até dando uma aliviada aqui na velocidade da fala para poder dar uma olhada, Oxiteno, com resultado outstanding novamente, então, mais um trimestre, onde ela simplesmente estoura o resultado mais uma vez, super positivo. A Extra Farma, com melhoria contínua da operação, após depuração de loja, implementação de sistemas ali, de tecnologia que ajudaram a operação a ficar mais eficiente, todo um trabalho ali, de fato, de melhoria contínua da operação. A minha posição está aqui do lado, como vocês podem ver, é uma posição que eu vim construindo à medida que o preço foi derretendo, super tranquilo com a operação, médio e longo prazo, bem positivo. A operação é resiliente, mostrou isso, provou isso, factualmente, de forma empírica, em 2020. O preço, convidativo, vejo o preço, esse desconto de hoje, veio sem nenhum sentido. Não estou fazendo preço médio para baixo, porque eu tenho ali a R$17,20, então, não tem porquê eu fazer preço médio para baixo nesse momento. Se for o caso, farei. Muito bem gerida. Eu vejo algum retorno a uma coisa mais próxima da normalidade. Em andamento, futuro muito promissor, especialmente com a possibilidade da refinaria, que seria a icing on the cake, que seria a cereja do bolo, e venda, possível venda, das operações não tão linkadas com o Core, não tão vinculadas ao Core, que é justamente o Occitano e a Extra Farma. Acho que pode ser bem positivo e pode abrir um espaço considerável para investimentos mais focados no cerne do negócio dela. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, roubo investir com sim. Não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvida sem qualquer problema. E vale lembrar que quem aprende a pensar a Bolsa opera como um mero detalhe. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.